E aí gurizada, beleza? Como é que vocês estão galera? Olha, eu fiz uns itens aqui mano, olha essa armadura egípcia que foda mano Eu fiz aqui pro nosso, nosso guerreirão Eu fiz também uma armadurazinha aqui pro Cineros mais leve, pra ele poder andar mais longe E voltei a equipar o cajado nele, porque o cajado aumenta a cura que ele dá O Bestia, eu botei uma armadura mais ou menos nele, botei uma lança pra poder usar algumas habilidades de lança Que são muito boas, depois eu troco Os outros personagens tá a mesma coisa Ah não, a Deianeira eu fiz um set mais resistente pra ela, que dá armadura e vida Esse set é do caralho, e ela tá com essa espada aqui, a Copesh, egípcia, essa espada é extremamente roubada Eu vou tirar, eu vou colocar Sword Charge aqui mano Essa habilidade, ué, não tem como tirar não essa porra? Como é que eu tiro essa habilidade aqui? Ué, eu quero tirar isso daqui mano Como é que eu tiro essa merda? Ah tá, não, eu tiro isso daqui e boto o escudo Pronto Isso aqui empurra, isso aqui dá dano, eu preciso de habilidade de escudo com ela Bom, vamos seguir a história galera Seguir a história que a gente tem que ir lá pra corte celestial Mas antes, é o seguinte, vamos conversar aqui com os personagens que tem diálogo pra gente fazer Eu dei uma jogada em off, eu craftei uns itens, mexi nos gráficos, ficou um pouquinho mais bonitinho, mais leve Você acha que chegamos muito tarde? Hum, ele vai falar do Luculus, do Cineros Hum, beleza, me conte mesmo assim Caramba mano, nossa chegada fez com que o Luculus fosse assassinado Caramba mano Todo mundo tá me chamando de legatos por um tempo, você podia fazer o mesmo se quiser É, o Cineros é da família Caramba, nossa o Cineros respeita muito a gente Hum, você parece relaxado na África Hum, ele gosta do clima quente É verdade, velho sente mais frio né Hum, nós precisamos manter nosso espírito elevado Ah, vinho Agora que Cleópatra está nos ajudando Eu acho que temos uma vantagem Hum, o Cineros também não confia na Cleópatra né Hum, você acha que ela vai nos trair? Nesse nível de política, a loyalties é algo que ninguém pode conseguir possuir ou contar Para ser honesto, nós estamos em uma moça aqui A loyalties vai mudar constantemente e sem merda A falta de antecipação é muito provavelmente provar fatal Nós precisamos constantemente prestar atenção a cada palavra e gestura Beleza A gente conversa mais tarde É, os diálogos com o Cineros são sempre tipo muita sabedoria e respeito Vamos falar aqui com o nosso amigo Vamos falar com a Deianeira Ei, o que você precisa? Estamos de volta no meio disso tudo Eu vou fazer o Egito e o faraó pagar Ah mano, a gente luta por Roma né Eu vou fazer o Egito e o faraó pagar por aí que eles fizeram culo-culos Tô louco Ah, você me seguiu até aqui Você não pensa em retornar para Sutia? Talvez Eu tenho muito a fazer antes que isso possa acontecer Big mistakes to atornar O que você sabe sobre África? É não tão diferente de casa, parece-se As pessoas aqui Berber Eles vivem em tribos e se movam muito Se eles são como meu povo Não faça o erro de tratá-los como um Ninguém em tribos vai falar para todo mundo Sempre há descanso É verdade A diferença de ser uma nação e uma tribo É que é mais fácil ter dissidente numa tribo né Mais fácil ter discordância O seu povo já negociou com egípcios? Não é o que eu sei Os egípcios não são como Roma ou Grécia Eles são um reino antigo Mas eles geralmente mantêm para eles Não, os egípcios são quietão no canto né Cleópatra parece nos ajudar Eu gosto dela Ela é maravilhosa e sofisticada Mas de repente ela é muito brasa e mentira É verdade Todo mundo desconfia da Cleópatra Tem uma pessoa que confia cegamente nela Cadê a Cálida? É ela aqui? É ela aqui, vou falar com ela Como você está se sentindo? Não se preocupe, Cálida O Egito vai pagar pelos que eles fizeram com o Luculus Não tem dúvida Eu não estou preocupada com isso Eu só quero ser a pessoa que coletou essa dita Ok Você desapareceu depois da campanha na Ásia Menor Onde você esteve todos os anos Esses anos Aqui e lá Em qualquer lugar mas Roma Você realmente odeia esse lugar tanto assim? Eu não me importo a cidade É as pessoas dentro da cidade que eu tenho problemas com Caramba Ela tem problemas com a família dela né Aparentemente ela empurrou o marido da escada e ele morreu Você já visitou o Luculus na África? Eu queria Mas eu sempre desliguei o voyage E agora é muito tarde Eu acho que ninguém pode correr de tempo Eu gosto da África Mas o sol brilho me dá uma razão para manter a minha cria E o fogo as movimenta Você tem a sensação de que isso é uma armadilha? Tudo isso foi uma armadilha? Certamente Mas eu não sei se isso foi pensado para nós Isso significaria uma grande estratégia e alguns pensamentos seriosos Recomenda Beleza Você confia em Cleópatra? Claro que não E você seria uma foda se a sua intenção fosse colocar sua confiança em ela Essa mulher é um predatória Sem dúvida ela está usando você Não se foda por suas truques O que eu devo fazer? Tente de ter tanto uso de ela como ela faz de você Beleza Beleza Então um usa o outro né Cleópatra vai me usar Eu me aproveito dela também E aí bestia e cai Tô louco Você é seguro? Eu estou começando a sentir muito ruim sobre isso Seu sorte não pode continuar sempre Eu te ver na próxima vez Você continua dizendo isso Mas Fortuna te provou errado de novo e de novo O que os jogos me amusam Mesmo se eu perder Nós podemos encontrar outra razão para beber juntos Caramba Os caras viraram amigos Deixa eu falar com o Kaizo O que você sabe sobre a África? Eita Caramba mano Ele deu um insight bem militar Do aparado Bem legal Estratégico Vamos falar com o bestia Eles mataram o proconsul Isso pode levar Isso vai levar a guerra Eita porra Você nunca Deveria Gostar da guerra Isso só traz morte Eita mano Eita mano Caralho Esse cara é um gênio Isso traz morte para o perdedor Então é só não perder né E as lições com Cineros Como estão indo? Difficulta e confusante A maioria das vezes Eu faço muitos erros Mas assim é a natureza de aprender O que o professor está batendo Até que ele não Caramba mano O professor está batendo Não acho que não está não Seja paciente Cineros é um bom professor Isso ele é E eu estou agradecido por isso Mas em vezes ele pode ser Relâmpago Mais estricto que o meu pior Lenista Eu não gosto de questionar Caramba Você é dessa parte do mundo Ah o Best é da África Acho que ele era da Mauritânia Eu não Isso não é da Mauritânia É ele é da Mauritânia Eu desejo que eu pudesse ir Para a Mauritânia um dia É o lugar onde eu vou Para encontrar minha irmã O que faz você pensar Que sua irmã Estará em Mauritânia Eu não sei É uma sensação Eu tenho Eu não tenho outra Então eu penso Que talvez ela está livre Agora E ela voltou para a sua casa Parece que estamos Nos metendo em mais problema Nós temos abdutado A reina de Egipto Que também é uma deus Ela foi preso Por seu marido O pharaoh Que também é um deus Eu acredito Que quando as pessoas Dão que você é conhecida Por atingir Em cima do seu peso Isso é o que eles Dão 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 que eles O governante legítimo Do Egito Do nosso lado Quando todo homem Luta por ele Você deve fazer Alianças Ela vai trair Com certeza Meu Deus Meu Deus Esse cara é um assassino Caralho Vamos embora daqui Vamos embora daqui Fazer a missão Da corte celestial Estou ansioso Vamos nos encontrar Com os líderes Os líderes Berber Berber Ver o que eles Construir mais E construir mais Porque a gente não conquista mais A gente só tem Esse território Pequenininho Então vamos Direto pra cá Pra baixo Ah Tem estradas Pra cá Pra baixo Que a gente Construiu também Opa Caçada Ok Vambora Eu vou com você Ah Você Ah Beleza A gente está caçando Eu estou ajudando A Kali Da caçar Você gosta de cação Ou é só uma prática Pra você Ah Eu gosto de ser capaz De procurar a minha própria comida E cocinar por mim Ah Eu acho que eu Estou cansada Se eu não tiver Algum tipo de desafio Em frente de mim Eu tenho certeza Que você sabe O que eu quero Você parece De procurar desafios Também Ok Eu também gosto De desafio Mano Eu acho que eu Tendo De ficar Em minha Comforto A maioria das vezes Eu descobri Que tipo de coisa Eu gostaria De fazer E eu não Deixar 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 Você Um Vintner Um Comandante Um Diplomato Um Soldado Um Spio Eu Sendo Se Há Um Engraçado Ele Ele Pensa É Eu nunca Me senti Intimidar Você Isso é Como eu Venho Às vezes Eu Acho Beleza Cálida Para Ajoelha Do lado De um Caminho Que vai Para Uma Descida Ah Esse Deixo Deixo Carida Atirar Ou Eu Atiro Vou Deixar Ela Atirar Caramba Ela acertou Caramba Ela acertou Animal Mano Se eu não Interesse O romance tá indo, mano. Você foi machucada no passado, não precisa me dizer nada se você não quiser. Eu só tô aqui pra você. Beleza, mano. Você retorna pro acampamento, o resto do pessoal termina de fazer a fogueira. Tá todo mundo feliz, conseguimos um troféu novo. Eita porra, mano. Eu posso pular ela gentilmente na tenda? Eee, mano. Eu vou tentar, vai. Ah, mano, será que vai dar merda? Ah, mano, eu vou tentar. Eee, mano, puxei lá pra tenda. A gente beijou. Caralho. Leianeira. Ih, o pessoal aprovou, mano. Mano. Mano, romance com a cálida. Caralho. Eu não pensei que fosse enrolar, não, mano. Olha só. Do nada, caçando. Meti um beijão nela na tenda. Vamos ver essa torre aqui. Observatório. Nossa, liberamos tudo. Olha só. Ah, tem um baú aqui. Vamos pegar ele antes. Antes de entrar na cidade, eu quero pegar esse baú aqui. Olha só, mano. Um amuleto de lobo. Esquemático pra fazer um escudo melhor. Uma espada. Nossa. Não, pera aí, galera. Não, pera aí, mano. Olha essa espada, mano. Espada. Esse é o amuleto do lobo. E essa roupa aqui? O velho pode vestir essa roupa? Fire Resistance 8. Slashing. Nossa, essa roupa é... Olha a roupa do velho, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. É melhor você se vestir. Tá, pera aí. Deixa eu ver uma parada aqui antes. Essa espada é melhor que a da Deaneira. Tá, que pariu. Essa espada é muito melhor que a dela. Essa espada aqui... É melhor ficar com essa daqui. Tá, deixa eu trocar a skill da Deaneira rapidão. Não esperava encontrar uma arma boa no meio do deserto, não. Movimento. Todas as resistências. Eu vou colocar isso aqui. Shield Hook. Isso é ruim, mano. Sinceramente, isso é ruim. Acho que eu vou colocar isso aqui. Slash. Vou colocar isso aqui. Não, pera. Isso aqui ela vai pra cima, né? Vou colocar esse aqui, o Slash. Porque aquele outro, ela vai ter que correr pra cima do inimigo. Tá, vambora. Vamos fazer a missão logo. Não vamos a... Eita, porra. Dunas perigosas. Essas dunas... Parece montanhas se mexendo. Ih, mano. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos marchar rápido. Beleza, conseguimos. Conseguimos passar sem incidente. Caramba, mano. Isso ali tava com cheiro de merda. Aê, chegamos. Rapidinho, antes de entrar. Vamos parar aqui, ó. Pronto, aprendi a fazer um escudo melhor. Tá, vamos entrar, vai. Chegamos na corte celestial. Tá todo mundo no grupo. GG, vambora. Vamos conversar com os líderes das tribos africanas. Galera, quem não gostar, quem não curtir os diálogos do jogo, fala nos comentários que eu coloco minutagem no vídeo. Posso estar colocando minutagem do que é diálogo e o que é exploração, o que é história, o que é combate. Aí é com vocês aí. Quem não curtir diálogo e saber da história dos personagens, eu posso trocar. Essa mulher tá diferente aqui, da foto, tá? Hum, a honra é minha, mas eu gostaria de saber no que eu estou me metendo primeiro. Of course. O que você quer saber? Que lugar é esse? The court of heaven is the name of both the place and the event. Each year, the elders of the tribes gather here to solve their differences and make crucial decisions. It is also an opportunity for people to present their problems to the elders. It is this court's duty to dispense justice, providing the issue is important enough. Last but not least, the court of heaven attracts merchants from all over Nazamones and beyond. Where there are people, they will always be comers. Merchants and mercenaries, the rich and the poor. Everyone has a reason to be here, just like you. Some people make things happen, others watch things as they happen. It is up to you to decide what you will be, a maker or a watcher. Tem alguma coisa específica que eu deveria fazer? I suggest you walk around and breathe in the air. Meet some people and talk to them. Trade if you want. Since you are here as my guest, you are free to go anywhere. Beleza. O que eu posso esperar durante o encontro? We might encounter some hostility. Make no mistake. The minor tribes will do whatever I tell them to do. It's the elders of the major tribes I am worried about. Not everyone likes the Romans. Some elders may see your presence as a direct attack on our autonomy. Nossa, é, os caras podem estar puto comigo. Isso pode ser problema. Alguma recomendação? Do not speak unless spoken to. Try to be respectful and diplomatic. In a way, this is our Senate. All will be fine if we don't offend anyone. Tá bom, então só falar quando falarem comigo. Hum, tem alguém que eu deveria me preocupar? Easy e Medur are the most respected elders among us. Easy e Medur. Convincing them both would be a significant diplomatic victory. Beleza. Oudat may get in our way, but you never know with him. And then there's young Womak-san who's always hot-blooded. Ok. Hum, quem é... O que que tem esse tal de Udat? As far as his influence goes, Udat is on par with Medur. Except he is more of a traditionalist. He prays to his ancestors two times a day. Dawn and Dusk. Hoping they would answer his questions. Hmm, e eles respondem as perguntas dele? How should I know? They are his ancestors. Ok, quem é Womak-san? A young man trying to impress his elders? Always a dangerous thing. He is renowned for his prowess in combat. But his diplomatic ability lives much to be desired. A man after my own heart. Hmm, vamos achar um jeito de convencê-los. Hmm, I believe we shall. Beleza, mano. Tamo aqui, galera. Olha que lugar bonito, mano. Mano, isso é a África. Eu queria tanto um jogo de Total War que fosse na África. Tem beleza, mano. Deserto, a... É muito foda, tá ligado? Os caras não gostam de mim. Deixa eu falar com o mercador. O mercador, sucateiro. Eu vende Ion. Eu vende você coisas que outros querem se livrar. Se você quer coisas não queridas, você está no certo ponto. Hum, só metal? Você vende? O que você é? Só ferro? Um escolar de metal. Eu conheço metal melhor do que qualquer outro. Se eu digo que é Ion, então é Ion. Endo da discussão. Olhe o que eu tenho para oferecer e me diga o que atraca a sua curiosidade. Hmm... Tudo aqui é feito de metal, né? Você tem vários itens. O que você tem de interessante para mim? Você tem visto esses esgotos? Eles são de alta qualidade. E talvez você precise de algumas ferramentas para os javelins. Grande craftsmanship lá. Mas, desde que você é romano, você pode estar interessado com esse velho. É um pouco dentado, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Ele tem um elmo antigo aqui? Deixa eu ver. Um esgotador desesperado soldou para mim, Néutica. É um esgotador e desesperado. Eu o peguei de suas mãos sem desesperada. Domine, olhe essas inscrições. P.C.S. Huh? Publius Cornelius Scipio. Por o chão de limpo de Hephaestus. Esse é o ombro do famoso general Scipio Africanus. O que? Um item de valor infinito. O que? É um esforço de roupa, Cineros. Vamos não levantar nossas vozes muito. Ah, ok. Mano. Se esse é o elmo do... Do cara que derrotou a Niba, o de Cartago. Eu vou... Eu vou enganar ele? Eu vou comprar por 50 denari. Vou falar que é lixo. Vamos ver se vai. Isso parece um preço justo para mim. Ah, comprei. Eu espero que você encontre algum uso para essa coisa. Comprei. Você quer algo mais? Um preço justo. Tá. Essas lâminas Weighted Blade eu vou comprar. Nossa, tá muito caro. Vou comprar duas. Comprar uma só, vai. Não. Comprar aí. Uma. Uma boa decisão. Comprar a ferramenta para fazer Javelin, que é a lança. Uma boa decisão. Qualquer coisa mais? Você pensou que eu estava tentando te decepcionar? Cara, que elmo é esse que a gente comprou? Cara, esse é o elmo. If you end your turn with your attack actions, you remain new, you start your next turn. Caralho! Se eu terminar o turno com o meu ataque faltando, o próximo turno eu posso dar dois ataques. Isso é interessante, mano. Vou usar esse elmo, mano. Caralho, que foda. Esse aqui é o elmo do Mitridates. Todas as resistências são dobradas. Cara, isso não é muito bom, não. Na real, é bom sim. Eu vou usar no Pestia o elmo do Mitridates. Todas as resistências, armadura, isso é bom para ele. Caramba, mano. Cara, o cara tinha o elmo do general lendário aqui guardado, o cara nem sabia, mano. Eu tenho um bebê para salutar e bom dia para vocês, viajantes. Você parece que você tem pessoas de gosto de refina. Estou errado? Hum, esse cara vende vinho, é? Hum... Naturalmente. Você já veio para o lugar certo. Nosso vinho se rivalam com os de Carthage. E sente-se livre de procurar. E me diga... Bem, eu não diria melhor. Estas coisas são uma questão de gosto. Mas, eu acredito que você tem que gostar de muitas coisas na vida. Você tem que explorar. A resposta não é... Eu não tenho muitas graças interessantes para você. Este ano... E eu poderia, talvez, dirigir a sua atenção para um excelente local. Se você quiser produzir algum do seu roma e malsam. Ah... Ele vende coisas. Vou comprar o mel dele. A hivinha está construída dentro de um árvore que está fechado. Eu sabia que você seria satisfeito. Você tem um olho caro para produtos de qualidade. Muito bem. Este vinho grande pode ser o seu para um prédio razoável. Cara, eu vou comprar o vinho dele. Great! Pronto, comprei aqui. Seu ordem vai ser entregado assim, rapidamente possível. Beleza. Vamos ver as paradas que eu comprei aqui. Eu comprei um Vinegar para a gente poder fazer item. Este é, de vez em quando, o maior reunião de Conselho que eu já assisti. Eu trago felizmente com todas as tribos. Não há de forma que podemos compensar por isso. O famoso romano que todos estão falando. Bem-vindo ao único restaurante que você quiser visitar no Corte do Céu. Minha restaurante, embora humilde de seus padrões, está em seu serviço. A palavra de suas ferramentas viaja rápido, especialmente entre os mercantes. Nós todos sabemos o comandante romano e os ricos que você possui. Diga-me, o que você deseja? Hum... É. Você é afiliada com alguma tribo em particular? Claro. Não há jeito de não ser. Eu não me falo de qualquer tribo que você jamais teria. Minha tribo é bastante pequena. Ah, beleza. Mas nós temos boas relações com a tribo Lúnia e o Udads. Hum... Eu quero dizer, dentro das fronteiras do que eu posso te oferecer e eu sei o que você pensa. Ao contrário, isso ajuda a minha... Ah... Diálogo, bobo. Bom... Ela vende rations. Ela vai pagar muito por comida, né? E ela vende... Medicina é um recurso abundante pra cá. Não tem nada que eu queira... Não tem nada que eu queira comprar, não. São recursos que eu já tenho. Hum... Quem é esse cara aqui? Vamos falar com todo mundo, vai. Um xamã. Eu preciso um pouco de seu tempo e sua guiência. Você estaria capaz de extender sua mão de ajudante? Você precisa da minha liderança, mas eu sou um forasteiro nessas terras. Olha só. Você é um forasteiro, não é? Se a morte é o que você faz, você deve estar por razão que você conhece a morte e a terra dos mortos. Meu nome é Axel. Eu sou o que você pode chamar de filósofo na sua língua. Mas para mim, eu sou um xamã. Ele é um filósofo. O meu trabalho de vida é estudar e explorar as muitas terras além da morte. E como elas variam de cultura para cultura. Hum... No que você estaria interessado? Bem... Essa é uma das perguntas que eu estou tentando explorar. É verdadeiramente baseado no que nós cremos? Ou onde nós somos nascidos? Ou para quem? Eu, eu mesmo, estou inerentemente fascinado pela ideia desses diferentes afterlives. Mas quando eu terminar esse livro, eu espero que isso possa servir como um tipo de guia de viajamento. Hum... Ninguém tem como descobrir isso. Acho que a gente nunca vai descobrir. Você me entende, então? Na questão de transição de uma vida para a outra, não pode haver certeza. Além disso, como escolas, nós temos que procurar a verdade por nenhum outro motivo que nos ensinarem. nós mesmos. Ah, eu não sei porque ele pediu minha ajuda. Eu não sou filósofo. Ah, ele quer saber como é o mundo dos mortos romano, né? Ah... Ah, eu vou contar umas histórias pra ele. Vamos lá. Ah, quando você morre... Ah, você tem que pagar o barqueiro. Eu vou... Sua alma é separada do seu corpo e você vai pro submundo. Não, não é sozinho. Você tem que pagar o barqueiro com uma moedinha. Não, uma pessoa coloca a moeda... Coloca a moeda no seu... Na sua boca? Sério? Quando você morre... Ah, quando você é enterrado é com a moeda na boca. No olho ou no velório. Ah, claro. Nós também acreditamos que é melhor... É melhor curar os mortos com seus alunos. Assim, eles podem viver uma boa vida em Seket-Aru. Ah, se você passar por Cerberus... Ele vai julgar e determinar seu destino. Assessos. Nós temos 42 deles. É melhor saber os seus nomes... E os pecados que eles não cometem. Uma vez que você passasse o seu julgamento... Anubis cria o seu coração... Contra uma pedra de Marte. Um coração puro não é pesado. Hum... Os virtuosos acabam indo parar nos Elíseos... E os sem valor... E perversos vão sofrer no Tártaros. Esse Elysium... Parece como Seket-Aru. Osiris permita apenas os espíritos puros... Para o campo de reis. Olha... E o que acontece com os impuros? Amit... Oh, louco. Ahn... Eu não posso... Eu não sei... Eu não posso ter certeza sem visitar... Sem morrer... Não sei se tudo isso é verdade. Você está certo, claro. Mas eu tenho uma ideia... Olha... Ih, mano... Ih, Bad Trip. Ih, Bad Trip. Ahn... Você está me pedindo para... Arriscar morrer... Ahn... Eu gostaria de ter algo em retorno... Eu vou... Vou usar o Logos aqui. Você está certo. Me deu dinheiro. Eu gostaria de ter algum denário romano em mim. Me deu dinheiro. Por favor... Pegue isso com você. Eita porra, a gente usou a erva. Eita porra, a gente vai para o mundo dos mortos. Que porra é essa, mano? Que bizarrice, cara. Que viagem. Mano, que foda. Que isso, cara? Mano. Galera. Caralho. Vamos explorar o lugar primeiro. Antes de falar com o gato. Tem um vaso aqui, ó. Olha o medalhão. O medalhão. O medalhão do Fury. O medalhão de quem é tarado no bichinho. Um item lendário, mano. No mundo dos mortos. A gente consegue levar isso embora? Tipo, é... Nossa, mano. Que foda esse... E aí, gato? Salve. É o gato fala latim. Quem é você? O que é você? Eu sou um gato. Beleza. Eu sou... Beleza. Que tipo de gato é você? Obrigado, gato. Meu Deus, esse gato tá me trolando, mano. Eu tô morto? Não. Beleza, o gato é muito... Gato é arrogante. Quem é você? Eu. O quê? Ok. Parece improvável. O que eu devo fazer aqui? O que eu supostamente devo fazer aqui? Cara, meu propósito... Vingança... Eu não tô aqui por vingança. Tipo, o Lucullus morreu... É... Dever, mano. Duce. Dever. Todo mundo recebe ordem de alguém. Eu não sou gato. Nós não tomamos ordens de qualquer um. Porque você não pode viver a vida de alguém. A vida é muito valente para isso. Confira-me. Eu tenho nove. Eu não sei se você pareceu. Mas a sabedoria vem com a idade e a identidade. Eu conheço você. Porque eu sou você. Ou, mais ou menos... Eu era você quando eu passava a vida. Ok. Eu não gosto de vida como um humano. Mas você pode salvar-me. Por levar uma boa vida. E não causar dor. Só então nós vamos ser renascidos como um gato. Mas você faz. Em procurando suas ambições. Você perdeu aqueles no seu caminho. Você deve perguntar se é tudo vale. Ah, mano. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. E quando isso é feito? Você vai morrer todo dia. E aproveitar a vida. Você pode fazer isso agora. Os gatos fazem isso todos os dias. O que você propõe? A única maneira que você pode parar de descer as pessoas. É de deixar a terra do vivo. Você pode ficar aqui, se você quiser. E vender lugares com mim. Não. Então eu vou ser renascido como um gato. E você será um bom homem. Eu sei. Isso tudo é muito confuso para você. Mas deixe-me fazer isso mais simples. Eu vou apresentar-te com duas portas. Uma de elas leva ao Elysium de Reeds. A outra, volta ao Corte do Céu. Pensar sobre isso. Pensar sobre o que se sente certo. E ir para onde o seu coração te leva. Cara, o gato literalmente... Uma porta me leva para os Elysius. Eu vou morrer. E a outra me leva para o mundo dos vivos. Cara, o gato literalmente... Mano, o que eu faço, velho? Eu não vou para os Elysius, não. Eu vou para o mundo dos vivos. Pera, como é que eu sei qual a porta é qual, mano? Como eu sei qual a porta é qual? Ah, mano, eu vou salvar. Vou salvar aqui, que eu não sou trouxa. Vou criar um novo save. Gato. Pia da puta. Pronto. Eu vou nesse save aqui. Eu vou nessa porta aqui, mano. Tomara que seja o mundo dos vivos. O sol é amarelo. Então foda-se. Eu reencarnei como um gato. Que gato, filho da puta. Era a porta errada, mano. Era a porta errada. Que droga, velho. O jogo falou que eu reencarnei como um gato, mano. Que filho da puta. Vambora. É a vermelha, então. Awaken. Retornar para o mundo dos vivos. Caralho, mano. Que merda. Oh, Bad Trip maneira essa, hein? Não esperava. Esse jogo me surpreende a cada dia, cara. Surpresa, Expeditions Rome. Que surpresa esse jogo. Ah lá. Você está de volta. Rapidamente. Diga-me o que você viu antes das visões se afastarem. Vou falar do gato gigante. O gato gigante. Ah. Isso é bizarro. Ué. Ah. Eu contei a história inteira. Caramba. Caralho. Que legal, velho. Todas as resistências. Armadura. Resistência a veneno. Vou equipar. Cara, muito foda, mano. Essa missão do gato me surpreendeu positivamente. Vamos ver. Pra cá. Você é um passo que não se acalte. Não se acalte da sua morte. A sensação da morte está em você. Você vai se sentir triste. É necessário de um homem wise para reconhecer a esperança. Você precisa de uma forma de errar a veneno. Ah. Se você não precisar de uma coisa agora, você vai precisar de uma forma de errar. Beleza. Você concorda? É, eu preciso de coisas que tirem veneno. Isso é um trabalho wise. Comprei. Comprei um anti-veneno. Anti-poison. Anti-venom. Cara, eu quero falar com os anciões. Mas é o seguinte. Gulusa. Vamos vir aqui embaixo primeiro. Na real, não. Cadê? Eu tava aqui? Os Ancestors assistem por nós todos. Ah, vamos continuar explorando o lugar. A mulher disse pra gente que tinha muito mercador, né? Então, tipo, pode ter mais item lendário por aqui, né? Nunca se sabe. Nossa, olha que lugar bonito, mano. Meu Deus, que jogo bonito. Esse jogo é bonito. E eu nem tô com ele no ultra. Quem tiver assistindo o vídeo até agora, mete aquele likezão, galera. Aquele likezão. Comenta. Compartilha. Vocês são a minha única forma de crescer. Tô compartilhando, comentando. Esse canal é um canal de série de gameplay. Eu gosto de zerar as coisas e postar. Eu costumo pegar jogos que eu gosto e que o pessoal pode querer ver ou não. E estratégia, tipo esse jogo aqui, mano. O diálogo não é muito popular. Então, pra me ajudar aí, se vocês quiserem... Olha os gatos me seguindo. Olha isso, por causa do amuleto. Caralho, olha isso, galera. Olha os bichos me seguindo porque eu tô com aquele amuleto de gato. Caralho, que legal. Quem é esse cara? Olá, Romance. Ou como você diz isso? Selwete. Eu sou Galusa, o grande. Como posso te ajudar? Ahn... O que faz você o grande? Não é tão óbvio? Não só sou eu incrível, mas eu também vendi as melhores coisas na terra. Eu gostaria de pensar de mim como um pivetor de delícacias incomodas. Então você é um vendedor de comida? Não todas delícacias são adiáveis. Mas o meu todo inventário é delícito. Você parece diferente de onde você é, Galusa. Aqui e lá. Nessa profissão, você tem que viajar de todo mundo. Procurar itens é uma forma de arte. Eu posso encontrar você qualquer coisa que você está procurando. Dado o suficiente tempo ou recursos, claro. Então o que você vende? Hum, ele vem de escravo. Aquela escrava tem uma marca de nascença peculiar. Ahn, o momento em que eu te vi, eu sabia qual tipo de conheceiro você é. Infelizmente, aquela escrava não é para venda. Aquele birthmark... ... por Zeus e Pythagoras. Minha irmã! Ele achou a irmã dele? Ele não é servo, ele é um homem livre. Eu me desculpe. Mas, ainda, meu ponto de vista é que ela não é para venda, porque ela já foi comparação. Cara... Ahn, o que fez? O que aconteceu? Fala oi. Mano... Cegaram ela? Essa desculpa é innecessária. Estou falando como você deveria executar a sua legião? Então não me diga como eu deveria lidar com a minha serva. Esse é o meu trabalho e a minha expertise. Eu não sei o tipo de truque que é isso, mas eu não tenho irmãos. Por favor, deixe de ir. Sua insistência vai ser ruim para mim. Cara... Ahn, vou... Ela não reconhece a voz do bestia. Bestia, fale o nome dela. Ele não sabe o nome da irmã dele. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É sido... É sido um tempo muito longo. O que você quer fazer, Discapulê? As suas ações vão determinar o tipo de homem que você é. A encontrar ela foi o objetivo da minha vida, Magister. Eu não vou sair sem ela. Faça algo, Ligati. Ou eu vou. Mano, quanto que eles estão pagando por ela? Eu pago o dobro. O que? O que? Ele só não quer vender ela. Caramba. Ah, olha. Eu vou oferecer dois mil denari. Só porque ele mentiu. Eu entendi. Compramos. Vestia, esqueça isso. Você faria o mesmo por mim. Caramba, mano. Galera, será que a irmã dele é de verdade, mano? Caralho, cara. Que loucura, velho. O que é isso aqui? Ah, o Antiveno. Quest. Family Reunion. Cara. Caralho, mano. Que foda, cara. Tipo, muito, muito foda. Eu vim aqui embaixo só porque tinha diálogo. Nunca imaginei que a gente fosse supostamente encontrar a irmã do Bestia. O encontro é aqui. Em cima, na tenda aqui. Na primeira, vamos vir aqui? Acho que eu já vim aqui, não já? Eu já vim aqui. Eu já dei a volta aqui. Acho que eu não tenho mais nada pra olhar nesse lugar aqui, mano. Aqui, ó. Nada. Supply Trader. Vamos só subir, então. Caralho, mano. A gente achou a irmã do cara, velho. Que legal, mano. Tomara que seja mesmo a irmã do Bestia, né? Eles falaram que era os Romãs. Eles atingiram a caravan e mataram os deuses. E fui eu. Ela vai querer vengença no seu irmão. Marque minhas palavras. Marquee está chegando. É, a gente matou guardas. A gente matou um monte de guardas. Isso provavelmente vai ter um retorno. Isso provavelmente vai ter um retorno fudido aqui nessa negociação. Nós matamos vários guardas protegendo a Cleópatra. A gente deve ter matado o irmão de alguém. O pai de alguém aqui. Dá uma olhada aqui. Nossa, mano. Esse lugar é grande, cara. Eu pensei que fosse ser um lugar pequeno. Que a gente ia, tipo, negociar. Mas teve até missão de gato. Missão de entrar no mundo espiritual. Esse jogo é bom demais, cara. Esse jogo merecia Game of the Year. Tomar no cu. Nunca tem um jogo bom assim. Quando sai, é desconhecido. Vamos subir de novo aqui. Vamos conversar com o pessoal no acampamento. Tem coisas aqui atrás. Vamos mexer aqui atrás antes de... Será que se mexer dá merda? Vamos salvar antes, vai. Gato, filha da puta. Vou salvar em cima do gato, filha da puta. Não tem como mexer. Ah, tem como mexer. Olha. Nossa. Beleza. Pegamos coisas aqui que a gente provavelmente não vai usar. Vamos lá. Essas são as bandeiras das tribos. Vamos entrar, pai. Tô ansioso pra... Ih, eu vou sozinho. Fudeu. Se depender de mim, eu tô fudido. O Roman finalmente nos joinha na flesca. A tua reputação te procede. É uma honra estar aqui. Esteemed Elders. Now that we are all here, our talks can begin in earnest. Tô, Paige, you need you. I have told you all of the upcoming war. Of the possibility of Nozamanes being trapped between Roman legions and Egypt. And I have explained the potential advantages of an alliance with the Romans. Now is your time to ask your questions about our proposal. I'm sure many such questions burn your tongues. Hmm... Why is nobody talking? Eeeeee? Have you lost your voices? Are you all afraid of the Great Roman? Cowards! That's what you are. You are a disgrace to Nozamanes. It is only you who disgraces us in front of this foreigner, Wormaxan. Is it up to you to talk when your Elders are silent? You confuse courage with insolence. Nobody is afraid of the Roman. But it is unwise to insult your Elders. Nobody is afraid of the Romans. Heh. I am. They've conquered Nazamones once. They rule Egypt and possibly myriad lands, the names of which I can't even begin to pronounce. One would be a fool not to fear the Romans. Run to your Roman masters with your tail between your legs, then Medu. I shall stand and fight. As if need be, die defending my people. Wormaxan, Medu. Know yourselves. The ancestors are watching. Do not disrespect the court. How many troops do you need, Wormaxan? Hmm... Hmm... 5.000 homens... ...dispostos a lutar. Ha! 5.000 slaves, in other words. Não, que escravos o que, mano? Ah... Olha... Eu preciso de 5.000 legionários que serão pagos pelos serviços. Típico dos Romanos. Você acha que a lojalidade é apenas outra coisa que você pode comprar? Não, maluco. Ele está medo. Eu não medo nada. O Roman é medo. Está certo. Não há jeito que você pode avançar para a Egipto sem a ajuda de nós. Você pode esperar para os mestres enviá-los para enviá-los reenforcimentos. Mas, por isso, já estará muito tarde. Sim. E o que se nós não ajudá-los a ajudá-los? Não é uma conquista que você está procurando. Você está tentando sobreviver. Você é medo? Cada um de nós tem nossos próprios inimigos. Aquele que não tem medo é um tolo. Verdade. Desde que você não é meu nemesis, eu não deveria te fearar. Certo? Exatamente. Ihhh... 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 I believe it is in our best interest to cooperate with him. O cara me pegou ali no diálogo. The presence of this foreigner alone is an insult to the ancestors. I should slit your throat where you stand. Caramba, man. Control yourself. He may have a temper, but he is right. You know that too. The court of heaven is for us only. I can already feel the disapproval of the ancestors. Can you now? Very well. Let us consult the ancestors, then. Have you lost your mind, Izil? Are we not disgraced enough? Will you allow this foreigner to desecrate the resting place of our ancestors with his presence? That is highly unusual. I don't think the ancestors would approve. That's something the ancestors can tell us themselves, is it not? Fine. But let it be known that I'm not happy. As usual. Okay. It is settled, then. We consult the ancestors. Caramba, mano. Eles vão consultar os ancestrais deles. Vamos adicionar uns pontinhos aqui. Eu acho que a gente falou merda nos diálogos ali. Eu devia ter sido mais honesto com aquele cara... Com aquele cara mais... Mais tradicionalista. Eu fui meio burro com ele. Eu acho que eu vou pegar uma habilidade. Eu acho que eu vou pegar... Battery Run. Isso aumenta o dano do meu escudo equipado. Equipado. Cara. Eu vou pegar isso aqui. Cabeçada que eu consigo stunar o inimigo. Vamos pegar a habilidade aqui do cara. Vamos pegar a vanguarda que aumenta a vida máxima. Cineros. Reviver. Amaldiçoar. Não, não quero essas habilidades não, mano. Sinceramente. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Acho que eu vou pegar Reviver nível 2. Bestia. Ganhar foco no começo do combate é muito bom. Maratona. Foco máximo. Vou pegar essa passiva aqui. Steady Hands. Isso aqui é muito bom. Crítico para todos os ataques. Porque é muito bom. Depois eu pego Overwatch. Peianeira. Mais dano quando a vida está baixa. É ruim. Mais dano quando a vida está baixa. É ruim. Consertar o escudo é bom. Mas eu não quero pegar... Eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Viciado em adrenalina. Esse maluco aqui. E acho que eu vou pegar Maratona. Beleza. Vamos falar que a mulher na tenda aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Porque o OBS me trollou ontem. Você realmente acha que Cleópatra é uma deusa em forma humana? Você realmente acha que eu sou uma deusa? Ah, figurativamente. Então talvez ela seja figurativamente uma deusa. É verdade. Você é a rainha de Nazamones? Eu não sou. Não sou. É uma ideia engraçada. O Nazamones não tem reis ou reis. Nós não gostamos de ser governos por outras pessoas. Alguns de nós acham que é necessário ter um rei. Mas eu acredito que o conceito de um monarco é contra a nossa natureza. Nós temos que governar. Esse é um lugar interessante. Todas as tribos estão aqui. Muitas de elas. Este ano a reunião tinha um objetivo específico. Nós queríamos escolher um rei para a entidade de Nazamones. Oh, louco. Naturalmente não. Quando eu era jovem, meu cabelo era a cor de leite. Beleza. Vou falar com o velho aqui. Caramba, mano. Não precisa pedir desculpas. Eu entendo as circunstâncias. Caramba. Eu acho que alguém tem que me explicar o que aconteceu aqui, então. Em a absência de uma decisão significativa, nós decidimos consultar os Ancestors, como sempre fazemos. Você vai viajar para o site de buraco e dormir dentro do tomb de um Ancestor, que, em volta, vai aparecer para você em sonhos e revelar seu destino. Caramba. Nós vamos todos fazer o mesmo. Eu acredito que nossos Ancestors nos perguntarão se nós deveríamos suportar você. Hum, eu estou honrado em participar dessa cerimônia. Próximo para os seus deuses, Roman. Eita porra, ele me ameaçou e a Kálida me defendeu. Mano, então é isso. A gente tem que se reunir com os Ancestrais. Que foda, mano. Esse encontro com os líderes africanos foi do caralho. Eu nunca vi tal coisa em um jogo assim, mano. Foi muito legal essa reunião aqui. E todos os personagens... Opa, tem um baú aqui embaixo. E todos os personagens... O portrait deles... O desenho, no caso. Muito, muito maneiro, cara. Pensei que ia ser uns bonequinhos tudo feio, genérico. Mas os caras capricharam nesse jogo pra caramba. Quase que eu não vi isso aqui. Bom, vambora. Cara, a gente fez muita coisa aqui. A gente conversou com todo mundo. Fez a bad trip do gato gigante. Comprou a irmã do bestia. Conversou com os anciões. Vambora, mano. Vê se tá gravando. O OBS me trollou ontem. Tá gravando. Vambora. Vamos sair do mapa. E vamos nesse lugar aí, desses Ancestrais aí. Lembrando, se estiver assistindo até aqui, mano... Mete aquele likezão no vídeo aí e comenta. O que você tá achando do jogo? Porque eu tô achando o jogo foda. Esse jogo é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. De RPG. E olha aqui. Gravesite. Aqui é um lugar sagrado onde os Berber enterram. Ok. Aqui é onde ficam os Ancestrais. Beleza. Todo mundo vai junto. Vambora. Maravilha, galera. Aquele cara odeia a gente, mano. Aquele cara de cor roxa. Eu esqueci o nome dele. É. Ele simplesmente nos odeia. E ele vai querer matar a gente a qualquer custo. Eu tenho quase certeza que esse cara vai simplesmente atacar a gente. Esse lugar aqui. Olha esse lugar, mano. Nós estamos muito longe de Roma, meus amigos. Cara, olha isso, mano. Galera, vai tomar no... Olha o tamanho desse lugar, velho. Eu pensei que fosse só um... Um lugarzinho. Pra gente conversar com os NPCs. O tamanho dessa porra de lugar, velho. Nada aqui. Nenhum item pra pegar. Nossa, mano. A gente precisa urgente de um Total War que se passe na África. Total War tribal. Onde os personagens dão murro na cabeça um do outro. Morde a orelha fora. Joga pedra. As armas é tudo de madeira, bronze. Os caras não estão contentes com a minha chegada. Ninguém tá contente com a minha... Com a minha chegada aqui. Vamos falar com o da... Beleza, eles querem que eu seja respeitoso. Ih, mano. O que que eu posso fazer pra... Pra conseguir... Pense... Pense não, é ser seu amigo, sei lá. Eu aguento a guiência dos Ancestors. Só eles podem mudar a minha mente. Mas eu não espero que eles vão. Eu não fiz nada pra te ofender, mano. Isso não é uma questão pessoal. Você representa a morte de nosso caminho de vida. Ele tá certo. Nossa, esse cara... O da tá certo. Você se dá bem com os outros Anciões? Isso não é nada do seu negócio. Ih? Eu sei o que você está fazendo. Esperando encontrar um jeito de nos separar e levar um pedaço entre nós. Caramba! Bem, você não vai encontrar nada. Eu não posso sempre concordar com Izil, Meidor e Lunia. Mas as nossas tribos vivem em respeito mutual. Nós não somos inimigos para um outro. Contra você, nós estamos unidos como os dedos. Caramba, esse cara me odeia, mano. Todo mundo... Quer dizer, ele e esse Warmaxam me odeiam. Vocês romãs são malditos. Que porra é essa? Vocês não têm ancestrais. E os seus deus bastardos ainda têm o poder. Nós rezamos para os nossos ancestrais também em nossas casas. Isso não é o que eu já ouviu. Ih, ele não conhece. Eu te disse que vocês amam poderosos, eternos seres que governam você de outro rádio. Hum... Eu vou tentar meter uma de misticismo aqui. Os deuses são apenas outro tipo de ancestral. A família de qual todos nós descendemos vem da mesma árvore. Os seus palavras se tornam como a língua de um aneiro. Mas a verdade está sólida, como uma montanha. Não pode haver paz entre nós e nós. Esse cara me odeia, velho. Não vai rolar, não. Ei! Você! Não ande lá. É a terra sagrada. O que é isso, mulher? A mulher não quer que eu ande aqui. Tá, seguinte. Vamos ver o que vai rolar nesse encontro com os ancestrais. Você está pronto? Estou pronto. Eu tenho umas perguntas. Pergunta. Cadê Medur? Medur não vai ser parte do ritual. Porque ele já fez a sua escolha. Ele não confia em você. E ele não acredita que os ancestrais iriam mudar a sua mente. Eu não tenho um ancestral enterrado aqui. Isso vai funcionar? Os ancestrais conhecem muitas coisas. Você vai consultar uma de minhas. Eu tenho certeza que as respostas vão ser falhas. Como isso funciona exatamente? Você bebe o leite ritual e entra na tumba do seu ancestra. Eu não tenho... Como você sabe que ele vai dizer a... Que eu vou dizer a verdade depois de eu ter a visão? Qualquer um que liga sobre essas coisas sagradas vai ser julgada mais harshmente por os espíritos. Mano. Ah, mano. Vambora. É uma boa sorte para a vida entrar em uma tumba. Ok. Me dê sua sorte, Tabat. É isso, mano. Eu vou sozinho, então. Caralho, cara. Que viagem, mano. Será que eu vou ter outra trip? Igual eu tive com o gato? Não. Esse cara vai tentar me machucar, mano. Olha isso, galera. Olha esses caras, mano. Caralho. Caralho. Caralho, Romance. Eles estão tentando nos matar. Mano. Os caras enganaram a gente. Tem que derrotar todos os inimigos. Filho da puta, velho. Ah, isso aí é sacanagem, mano. Beleza, a gente tá sendo... Ah. A gente tá sendo ajudado pelos personagens aqui. Tem você pra cá. Deianeira, vem pra cá. O velho, vem pra cá. O bestia, vem pra cá. O messa. Isso funcionou. Caralho. Nós temos que ir embora por uma vez. Isso vai segurar ele na guerra. Caralho. Apenas saiba os nossos filhos daqui. Estou longe de mim, por favor. Eu não tenho nada que nos matar. Corra! 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 Os outros anciões que fugiram não querem guerra com a gente. Eles têm medo. Ah, tirou a moral da arqueira. Otária. Resisti. Eu resisti à queimadura. Nossa, mano. Tem muito inimigo, cara. A Lunha tem que sobreviver. A mulher que tá com a gente. Nossa, cara. Quanto inimigo tá. Tá, é o seguinte. O velho tá no fogo aqui. Eu vou jogar aqueles preguinhos aqui. Ou eu jogo ali em cima. Acho que eu não vou jogar em lugar nenhum, sinceramente. Eu posso dar dano nesse cara aqui. Eu posso dar dano nesse cara aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vem você pra cá. Eu vou bater nesse carinha mais fraco aqui. Toma. Cadê? Vem você pra cá. 9. Ele tem quanto de vida? 9. É, eu vou matar ele. Morre. Boa. Avança pra cá. Dá dano aqui nesse cara. Com o Slash. E dá dano nos dois. Essa era a Deianeira. Não tinha visto. Tá, deixa eu pensar. Move você pra cá. Seguinte. Ativa a Protect nela. Porque ela tá sem escudo. Então ativa um Protectzinho nela. Nossa, essa mulher aqui é Arqueira também. Essa mulher é Arqueira também. Que legal, velho. Eu não tinha ideia que essa mulher era Arqueira também. Nossa, mano. Muito foda. Corre pra cá. Tá, seguinte. Eu não tenho muito pra onde ir aqui. Eu vou jogar um jarro d'água aqui. Vou apagar o fogo pro velho poder andar. Pronto. Deixa eu pensar. O Best anda muito. Mas eu não posso andar tanto. Se eu andar muito, eu meio que tô fudido. Tá, eu tô bufando os aliados. Aplica Knock Down. Vou derrubar, vai. Puts, não funcionou. Esse aqui ele fosse ter derrubado no chão. É sacanagem. Vou vir pra esse lado aqui pra ninguém flanquear o grupo. E vou só encerrar. Boa, envenenou. Ele resistiu ao veneno. Help! Eu não tenho nada a fazer com isso. Help! Alguém! Eles estão lutando! Nossa, bateu no velho. Que isso? Tirou a moral do maluco. Nossa, olha quanto inimigo, galera. Ah, mano, veneno. Caralho. Vai matar o velho. Mano, vai matar o velho. O velho caiu. O velho já era. O Cineros vai cair no chão. O velho não caiu. Eu não acredito nisso. Eu pensei que o velho tinha caído no chão. Eu jurava que o velho ia morrer, mano. Tá, vamos lá. Eu tô com Focus. Sneak Attack. Eu vou ativar o Chipshot. E vou dar um Sneak Attack nesse cara aqui. Vou arrancar metade da vida dele. Toma. Isso é tudo muito fácil. Hum, oito a dez de dano. Oito a dez de dano. Eu preciso matar esse cara aqui, mano. Esse cara é muito forte. O velho consegue jogar esse negócio aqui que remove veneno. Mas é perigoso. Será que eu consigo finalizar esse merda aqui? Morreu. Vamos se bufar aqui. Tá, seguinte. Eu vou dar cabeçada nesse cara aqui, mano. Vou tomar porrada de dois malucos. Mas não tem problema, não. Pronto. Toma a cabeçada. Ficou fraco, mas não ficou estunado. Droga. Cara, eu vou ter que passar por aqui, mano. Tipo, eu não tenho escolha. Andar pra cá não tem como porque tem muito... Tem muito refém. Muito refém não, muito civil aqui, mano. Tá, seguinte. Posso bater nesse merda aqui? Acho que eu vou dar protect nos cíneros. Remove o veneno. Acho que eu consigo andar pra cá. Vou curar ele com a deianeira. Vou curar ele com a deianeira. Can anyone heal the healer? Boa, não é tão ruim como se parece. Boa. Enchi a vida do velho. Caramba, mano. Não sei como eu consegui, mas... Vou dar soco nesse maluco aqui. Na real, vou sair daqui, mano. Vou ficar bem aqui atrás. Vou tacar fogo nesse maluco. Próximo turno ele tá morto. Eu consigo jogar uma tocha nesse cara aqui? Consigo. Vou tacar fogo nele. Boa. Fiquei meio desgraçado. Tá, deixa eu ver. Cara, eu vou entrar aqui no veneno. Não tô nem aí. Nossa, resistiu o veneno. Vou recuperar escudo. Beleza. Próximo turno a gente tá pronto pra dar porrada nos outros. Toma. Vai arqueira. Boa, matou. Perfeito, mano. O cara apagou o fogo dele. Nossa, ainda bem que ela errou a flechada. Nossa, que porradão. Esse cara tá fudido, mano. Esse veneno fudendo tudo aqui, mano. Eita, caralho. Nossa, caralho. Eu acho que se esse cara morrer, o warmonger aqui, a missão acaba, eu tenho quase certeza. Vou tacar fogo nele de novo. Nossa, a flecha bateu nele, deu glancing. Merda. Vou tacar fogo. Ele já tá queimando. Tá, eu vou fazer o seguinte. Jogar uns pregos ali atrás? Não. Vou tacar fogo em outra pessoa. Vou tacar fogo no xamã atrás. Aê. Cara, os civis ficam andando no meio do combate. É muito chato. Esse cara não tá flanqueado. Ele tá flanqueado? Não, ele não tá flanqueado. Droga. Posso causar sangramento no merda? Posso. Tá, mas primeiro... Eu preciso me livrar dos caras que estão aqui no meio. Vou derrubar ele no chão. Boa, derrubei no chão. Vou tirar a armadura desse cara com a lança. Perfeito. Vou dar sangramento nele. Com ele sangrando... Fica mais fácil pra gente. Posso empurrar ele pra longe? Vou empurrar. E não foi, mano. Ah, ele tem imovable. Beleza, ele tem uma passiva que impede ele de ser empurrado. Beleza, eu vou acertar ele por aqui com o cajado. Voltar pra cá com o velho. Será que eu consigo matar ele? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu consigo matar ele. Ele morre pro sangramento. Boa, eu acho que esse cara morre no próximo... Não, eu taco uma lança nele e ele morre. Morreu. Beleza, ele tá sangrando. Vamos ativar aqui o escudo. Boa, se alguém bater na gente, a gente... Se alguém bater na gente, a gente se... Se salva. Vou atirar nesse aqui da frente que ele tá... Pra ele queimar. Perfeito, mano. Tá todo mundo... Vou jogar a daga nos inimigos. Merda. Merda, bateu no cara. Deu glancing. Ah, vai entrar cá você. Sai daqui do veneno. É, ele tá no chão sangrando, né? Não tem muito o que fazer. Vai, arqueira. Mata alguém. Corra! Fala um lugar para escutar! Eu ainda estou com o velho. A vence vai ser minha! O cara levantou, mano. Ah, ele levantou de novo. Beleza. Nossa, ele não morre. Nossa, o cara não morre. Ele quase matou a Lungia. É, esse outro cara também não morre. Tá, seguinte. Ah, ele morreu. Ele morreu. Nossa, o veneno acabou com ele. Que filho da puta, mano. Vou tirar a moral geral. Nossa, eu vou ter que andar pelo fogo para atacar esses caras, é isso? Vamos lá. Ship shot. Vou ter que andar pelo fogo, mano. Olha a merda. Ah, isso eu vier pra cá. Nossa. Vou ter que andar pelo fogo para atacar esses caras, mano. Aí é foda. Eu não quero apanhar. Droga. Aqui nós vamos de novo. Essas pessoas são tão fortes. Ele caiu no chão. Fogo na mulher. Ela vai morrer. Na real, tem um arqueiro lá em cima, né? Vou curar o cara. Está tudo bem. Você vai viver. Consertar o escudo que está quebrado. Boa. E subir pra cá. Matar essa mulher aqui que está pegando o fogo. Só uma mulher aqui que está pegando o fogo. Vamos lá. Nós podemos fazer isso. A vida é muito curta para morrer por nossa última causa. Eles estão matando um outro. Corre, corre. Fala um lugar para escutar. Não há destino. Não há esperança. Ela está fugindo. É aquela história, mano. Faltou... Foi muito covarde esse ataque dos caras. Isso me curta. Bom, isso significa que você está bem. E eu vou subir lá com bestia. Vou caçar essa mulher. Não tem como acertar ela daqui. No próximo turno eu acerto ela. Ah, ninguém chega lá, né? Tipo, nenhum personagem vai chegar lá. Eu vou só passar. No próximo turno eu pego ela. Eu não acho que nós podemos ganhar essa. Eu não tenho nada a fazer com isso. Help! Alguém! Eles estão me atacando! Espera! Eu tenho que avançar a minha morte. O cara levantou. Olha isso, velho. Só um permaneceu. Morreu. Caramba, mano. Dá sangramento nela. Pronto. Com esse disparo ela não pode correr. Eu vou só passar o turno, mano. Na moral. Eu taco faquinha nela. Toma. 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 Vai morrer. O sangramento vai finalizar ela. Deixe eles lutarm suas próprias guerras. Acabou. Galera. Que batalha fodida. Covados! Eu tô bem, mano. Eu não lembro com o que eu sonhei. Eu tô bem. O ritual é corrupto. Izil e Womaxon ataquem você. Quem sabe o que os espíritos queriam dizer. Tregos. Bastards. Vamos nos ajudar. Não se preocupe. Eu devo dar ao velho Izil. Ele até me enganou. Caramba, mano. Enganaram todos nós. Bom. Na próxima vez a gente luta com ele nos nossos termos. We may have to. And not just for him, but Udad as well. He's likely to retreat to his citadel in Algila. Unless you can find a way to get rid of Udad, Izil will be intractable. With or without Medel's support, we will need to defeat Izil or else Nazamenez will not fully stand with us. Hum... Ok, mano. Right. We'll do this the Roman way. Cara. Galera. Que foda, mano. Que foda. Só tenho uma coisa pra dizer sobre esse jogo. Os personagens que eu admirava há minutos atrás, todos tentaram me matar. Isso fez com que eu perdesse uma admiração por eles. Pelos líderes. E esse jogo tá ficando cada vez mais foda. Agora a gente tem que enfrentar os líderes africanos que estão contra a gente. Rapaz, acho que eu vou usar esse cajado aqui. Esse cajado é melhor do que o Rod of Aclepius. Eu vou manter o Tridente, não vou desfazer, não. Tá, o Bestia... Duas Adagas. Acho que duas Adagas é melhor do que uma Lança, vai. Duas Adagas é melhor que Lança. Tá, não tem nada pra Cálida, nenhum arco pra Cálida. Esse cara upou de nível, vários personagens uparam de nível. Esse cara aqui e esse cara aqui é o quê? Ele é tipo Bestia. Bom, é aquilo, mano. A gente tem agora uma quest de conquistar a África. Olha só. Conquiste as tribos de Nazámones. Um de cinco territórios. Vamos vazar daqui. O inventário. O que tem mais aqui pra gente? Ah, beleza. Negócio da arma. Vamos vazar daqui. Tem que admitir que foi uma bela de uma emboscada que os caras fizeram com a gente. Fizeram a gente tomar a porra do negócio lá que faz dormir. E atacaram a gente fodida ali, mano. Jogaram veneno, jogaram tudo, mano. Isso foi uma baita de uma emboscada. Agora eu preciso... Agora tá tudo vermelho o território. Preciso tomar todo o território inimigo. Canary. Deixa eu olhar os lugares que são bons de tomar aqui. Eu acho que o melhor lugar pra tomar é esse aqui de baixo. Eu vou mandar até o meu exército ir logo pra cá. Enquanto o exército vem pra cá, eu volto pra acampamento. Ou eu não preciso voltar... Não, não vou voltar pra acampamento, não. Vamos tomar esse lugar aqui logo. Enemies on the move. Tá, beleza. Vamos gastar um dinheirinho. Ah, onde que os inimigos estão? Sério que eles vão vir atacar aqui, mano? Mas eu nem tô mais nesse acampamento. Vamos batalhar, galera. Lucius Vorenus. Ranius Rebillus. Qual o general? Vamos pegar o Lucius Vorenus, vai. Pra não ter chance de perder nem nada. Como a gente vai dar deploy? Um flanco direito forte. Beleza. Essa batalha vai ser fácil. Ih, tomamos dano agora. A gente pode meter catapulta nos caras. Só que a gente tem um uso. Eu não vou gastar isso não, sinceramente. Vou correr pra cima dos caras com cavalaria? Vambora, mano. Eu tenho bônus de especialização com cavalaria. Eu tenho bônus de especialização com cavalaria. Os inimigos estão enganando a nossa formação. Beleza, a gente tá ganhando. Tá, seguinte, vamos repelir a cavalaria inimiga, porque a gente tem bônus de se defender de cavalo. Nossa, perdemos bastante. Vamos avançar. Eita porra. Aê, vitória, mano. Vamos cuidar dos nossos feridos, vai. Tend your wounded. Pera, o moral, ele faz diferença? Tá, o moral seria importante, não seria? Vamos melhorar o moral do exército. Melhorar o moral é melhor. Aê, mano, acabou. Rapaz, foi uma puta batalha. E esse lugar aqui é nosso. Bom, agora a gente tem que pacificar o lugar, né? Sempre tem uma quest de pacificação do lugar. Agora é o seguinte. Cadê a quest de pacificação? Fale com o Primos Pilos. Primos Pilos tá dentro do lugar aqui, vamos entrar. Galera, é o seguinte. Ó o exército inimigo fugindo. É engraçado. Tá. O exército inimigo tá indo atacar a Polônia. Mas tipo, não tem nada aqui. Na real, vou mandar a legião pra cá. Vai pra defender. Melhor do que perder o lugar. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Se não o exército inimigo vai lá e destrói tudo. Vamos entrar. A gente pode pegar a missão em qualquer lugar, em qualquer guarnição. Não tem por que ficar parado num lugar só. Bom. Caramba. Pra quem é esse cara ali? Quem é esse cara ali? Beleza. Mas nós tínhamos um motivo para falar. Você foi dado o comandante de Wictrix antes de nós até nos conhecemos. Eu me desistiu antes da morte de Lucullus. Quando eu ouviu o que aconteceu, eu sabia que eu tinha que encontrar você. Eu tenho muitos amigos entre os Berbers. A few de eles decidiu ajudar a me fazer... Nós estamos acostumados, de volta em dia. Nós falamos regularmente, mas ele não me owes nada. Nor do eu ele. Eu vou falar freely. Você é um grande comandante e um irmão de Lucullus. Mas, apesar de suas vitórias, você... Você tem muito tempo viajando com seu próprio contuburno e chegando em escraps. Delegando tarefas e decisões que normalmente são o meat e bone de vocês. Eu admiro isso. As do os homens. Mas, se você me desistiu, me desistiu, você tem que fazer mais para inspirar os grupos. E fazer eles se sentir como irmãs. Eu estou feliz de ouvir isso. Essa atitude é parte do que Lucullus viu em você, eu acredito. Em minha opinião, você precisa de uma bana. Um padrão que você pode colocar no campo de batalha para os homens. Eu posso te ensinar como criar uma bana que honra o mar. Um tipo de símbolo pode virar a tida de... Eu vou. Mas eu tenho que pedir uma bana. Eu nunca recebi minha penção completa da legião. Eu tenho uma esposa e filha, Ligati. Eles precisam comer. Beleza, eu tenho que pagar ele, né? Vou pagar ele, vai. Isso é muito generoso de você, Ligati. Eu vou tirar as instruções para como construir um padrão. Como o que nos inspirou quando eu pensava para o Primer. Eu vou passar a noite aqui e falar um pouco de conhecimento. Então eu e meus amigos. E eu desejo você um bom... Beleza. Esse cara nos deu o esquemático para fazer uma bandeira. Um estandarte de batalha. Provavelmente isso ajuda os personagens na batalha. Aumenta... Aumenta o dano deles, sei lá. Vamos pegar algumas habilidades aqui, mano. Novas. Reparar o escudo. Não, não quero saber. Stand fast. Isso é ruim. Vamos pegar esse aqui. Ataca de oportunidade e enfraquece o inimigo. Esse cara aqui é da lança, né? O cara é da lança. Inspire. Esse merdinha aqui luta também. Big Feet. Tá, seguinte, mano. A gente veio ver a irmã do Bestia, não veio? Ela tá pra lá. Tá, seguinte. Vamos ver como é que faz esse estandarte, porque eu tô curioso. Agora eu fiquei interessado. A gente tá trabalhando como um elefante todo dia, e ainda... Cala a boca. Olha! Armadura pro Bestia! Ah não, isso aqui é armadura do começo. Isso aqui é armadurazinha do começo, porra. Isso aqui é item merda. A gente não precisa fazer, não. Ah! Eu preciso de um ídolo de Marte pra fazer um Banner of Mars. Isso aumenta o dano de todo mundo em 25%. Isso é bom para um caralho, galera. Eu vou fazer esse paninho aqui, que parece ser roubado. Pineguard, não sei o que. Cadê o nosso... Nosso cara que a gente coloca aqui? Tá, seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente já jogou pra caralho. Deixa eu ver se o OBS tá gravando, meu Deus. Agora eu tô traumatizado. O OBS me traumatizou. Boa noite. Cala a boca, maluco. Porra, não consigo falar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente volta pra concluir algumas missões. No caso da irmã do Bestia, que tá aqui no acampamento. E continuar a conquista aqui da África, mano. Beleza, então. Falou, galera. Muito obrigado por terem assistido. Vocês são foda. Mete like. E se puder compartilhar o canal pra crescer, ajuda. Beleza, então. Falou.